Compreendendo a diferença entre um compromisso simples e uma reunião. Também compreendendo a diferença entre reuniões, compromissos simples e conferências do Microsoft Link ou Skype for Business. Bom, vou começar falando aqui sobre as conferências, as reuniões simples. Então vou vir para calendário. No gerenciamento de calendário, nós já estamos no módulo de calendário, passamos por todo o módulo de mensagem de e-mail, onde nós temos todas as opções para operar mensagens de e-mail, para trabalhar com mensagens de e-mail. E nesse módulo nós inauguramos aqui atividades, tarefas para mexer com o calendário. Então, quando você cria um evento simples, significa que você está colocando na sua agenda um compromisso que não depende de outra pessoa. Então vamos começar a entender dessa forma. Quando você precisa ir, sei lá, na papelaria, comprar alguma coisa, quando você precisa pegar um táxi, ou quando você agenda qualquer viagem pessoal que não dependa de ninguém para reunião, não depende de travar a agenda de ninguém, este é um compromisso simples. Por exemplo, tem um médico hoje às 15. Então vou marcar aqui um compromisso simples. Página inicial compromisso, eu poderia ter vindo aqui no módulo de e-mail ou qualquer outro módulo do Outlook 2016 para Mac e ter vindo em novos itens que eu também tenho a possibilidade de acessar, de criar qualquer outro item. Isso já foi dito no módulo de e-mail, nas lições referentes a mensagens de e-mail, que eu posso criar qualquer um dos itens em qualquer um dos módulos, para não precisar ficar viajando entre os módulos aqui embaixo necessariamente. Ou também eu posso vir em arquivo, novo, e eu escolho que tipo de registro eu quero criar. Nesse caso, eu quero criar aqui um compromisso simples. Vamos dar uma olhadinha como que isso funciona. Olha só, no compromisso simples, a primeira coisa que eu ponho aqui é assunto. Então vou colocar aqui, exame médico. Exame médico. Pronto. Localização. Vou colocar aqui o Hospital HGIS, que é o Hospital Geral de Itapicerica da Serra. A Vision Shack Tecnologia fica localizada em Itapicerica da Serra, Zona Sul da Grande São Paulo. Então, esse é o nosso Hospital Geral, vou colocar aqui na HGIS. E eu vou falar que é amanhã, das 15h às 17h. Tudo bem que eu não levo a tudo isso, mas o exame não levo a tudo isso, mas eu vou colocar das 15h às 17h. Você pode ver que conforme o horário que eu seto em começa e em termina, o início e o término, ele já me dá a duração. Eu posso trabalhar com duração também. Por exemplo, se eu sei que vai levar 3 horas o meu compromisso, eu mudo aqui e ele já altera a data de término, tá vendo? De 15h às 17h ele foi de 15h às 18h, ok? Se for um evento de dia inteiro, você sabe que você vai sair do seu escritório, vai sair da sua casa, vai ter que se ausentar da faculdade e você vai ter que passar o dia todo dentro de um evento, né? Tem eventos que são de dia inteiro, praticamente. Eventos Microsoft, que eu participo, geralmente começa às 9h e termina só às 18h. Então, é o dia inteiro, né? Pensando em um período comercial, em um horário comercial. Quando você faz isso, ele já coloca aqui, ó, das 0h até as 0h, porque vai depender do teu horário, ok? Se for necessidade, você pode selecionar. O que mais você pode trabalhar aqui dentro de um compromisso simples? A sua disponibilidade. Você vai setar como ocupado e, por padrão, qualquer compromisso ou até reunião já te coloca como ocupado? Significa que realmente você não vai poder atender telefonemas, você não vai conseguir responder e-mails imediatamente, você não vai estar disponível em chat ou em qualquer ferramenta de comunicação, ok? Mas, de repente, seja um compromisso que não te tome tanto tempo, tanto esforço administrativo. Então, você pode mudar aqui e colocar como disponível. De repente, é algo que não tem tanta importância, você não vai se prender tanto ao compromisso e você coloca o seu status como disponível, a pessoa que vai olhar o teu calendário, vai verificar a tua disponibilidade e fala, olha, ele colocou que tá disponível, então, pelo menos eu acho que ligação eu posso fazer. Tá vendo? Você começa a otimizar essas situações. Você pode colocar como provisório também, porque você não sabe se realmente você vai. Aqui é muito legal. Quando você coloca um compromisso como provisório, você tá deixando claro pra você mesmo, primeiramente, e, quando isso aqui se tornar uma conferência, uma reunião, porque por enquanto não é, é um compromisso simples, você deixar muito claro, tanto pra um quanto pra outros, que você não tem a certeza de que você vai comparecer. É quando realmente você não tem aquela certeza marcada. Então, você coloca como provisório porque você acha que vai, você quer ir, mas não tem nada confirmado ainda. Você usa o status de provisório. Ou você pode usar o status de ausência temporária, se for algo muito rápido. Você vai voltar pra empresa, você vai estar no escritório depois do almoço, e aí você muda esses status. Esses status auxiliam bastante aí no entendimento de como está a sua disponibilidade pra aquele evento, pra aquele compromisso. Eu vou mudar pra ocupar, porque é padrão. Tudo bem que seja um compromisso simples, mas eu vou estar ocupado, não vou poder atender telefonema, vou estar conversando lá com os médicos, com os doutores, enfim. Pegando, fazendo exame, não pode estar atendendo no celular. Geralmente em reunião também é assim, né? Não se atende o celular, pelo menos é o que se devia fazer, né? Não atender o celular, deixar a reunião rolar tranquilamente, né? E aí é o seguinte, você tem também a questão do lembrete. Além de a qualquer momento você poder consultar a sua agenda e ver que você tem um compromisso, você pode pedir pro seu próprio Outlook te lembrar disso antes que ocorra. Aí é você que vai definir. Porque aqui, olha só, ele te lembra 5 minutos antes do teu compromisso, 10 minutos, 15 minutos antes, que é o padrão, pode ver que por padrão é 15 minutos. Ou você pode pedir pra lembrar horas antes. Geralmente 4 horas antes pra mim tá bom pra grandes compromissos. Porque em 4 horas eu consigo recordar, eu consigo, de repente, se eu tiver esquecido, eu falo, caramba, eu tenho esse compromisso daqui a 4 horas, deixa eu agilizar aqui o que eu tenho que fazer pra poder comparecer, porque é importante eu ir lá pegar o meu exame médico, né? E aí você começa a administrar o seu tempo de forma mais eficiente, ok? Existe um outro recurso aqui que é fantástico, que é a ferramenta de recorrência, tá? Quando você tem um compromisso que ocorre de forma recorrente e vai acontecer sempre em períodos marcados, deixa eu colocar aqui um exemplo, pagar o aluguel. O aluguel você sempre paga no mesmo mês, no mesmo dia dos meses subsequentes, né? Tudo bem que isso aí você controla no teu sistema financeiro, mas eu não tô falando quanto ao valor, receita e despesa, não. Eu tô falando quanto ao compromisso de você ter que sair do teu escritório ou da tua casa pra poder ir até a imobiliária e fazer o pagamento. Claro, você pode muito bem fazer uma transferência, pode fazer um depósito, mas de repente se você prefere ter esse relacionamento com a imobiliária, então você tem um compromisso, você acaba gerando um compromisso e você não pode esquecer dele, né? A não ser que você vá atrasar o aluguel, aí já implica em outras coisas. Mas se você tem esse compromisso que vai tomar tempo na tua agenda e você precisa dessa visita recorrente, né? Então você pode usar a recorrência pra realizar essas atividades. Deixa eu marcar primeiro um evento que não é recorrente, depois eu mostro pra você aqui como que eu marco um evento recorrente, como que isso funciona, também agiliza muito o meu tempo, ok? Bom, eu posso definir aqui qual é o fuso que eu vou utilizar, ele já pega o fuso do sistema que eu tô utilizando, olha lá, o TC-03, que é o de Brasília, a qualquer momento eu posso alterar o fuso. E, se eu quiser, também eu posso utilizar uma categoria, dizendo se é uma categoria amarela, azul, ou uma categoria urgente, como essa aqui que eu criei, tá? Vamos criar uma categoria aqui. dar o nome de importante. Dar o nome de importante. Ok, adicionei. Ela já fica disponível pra utilizar na organização e agora eu posso utilizar a categoria importante, olha só. Ele categoria, ele categoriza, ele tagueia, né? Bom, se eu precisar que esse evento seja um evento privado, ou seja, pessoas com as quais eu compartilho o meu calendário não visualizem este evento em específico, não quero que seja visualizado, você torna este conteúdo privado. Então, mesmo que tenham pessoas acessando o seu calendário, né, por motivo de comodidade, pra compartilhamento mesmo de equipe, geralmente o diretor faz isso com a secretária, né, compartilha pra poder ver qual que é a agenda de hoje, ajuda a administrar a agenda do dia, mas se você tiver necessidade de ocultar algum compromisso, você consegue fazer através da ferramenta de ocultar aqui como privado, tá ok? Eu vou agendar isso aqui pra amanhã. Hoje é dia 10. Vamos ver como é que isso se comporta no meu calendário, como que ele aparece no meu calendário. Olha aqui, já apareceu. Só de pausar o mouse, eu sei que eu tenho um evento pra amanhã, dia 11, das 15 às 18, é um exame médico no Hospital Geral de Tapicirica da Serra. Bom, eu posso visualizar isso aqui por mês, posso visualizar isso aqui por semana, o que é interessante, porque eu começo a enxergar semana de trabalho e semana completa, né, com sábado e com domingo. Ó, na semana de trabalho, eu tenho aqui apenas de segunda a sexta, olha que legal. Nesse meu calendário, tô com dois calendários selecionados aqui, já já explico sobre cada um deles. Olha só, olhando pra esse modo de visualização, eu sei que começa exatamente aqui, ó, às 15 horas, olha só, minha timeline aqui, minha linha do tempo, e vai terminar lá pras 18, realmente é onde eu termino aqui, ó. Tá? E eu sei que tem alerta, ó, porque tem um ícone, então eu sei que eu vou ser lembrado em qualquer momento sobre esse item. Eu posso também selecionar a visualização de dia, e aí, quando eu seleciono a opção de dia, aqui em cima eu troco as datas, tá vendo? Eu volto pra ontem, estou em hoje, e vou pra dia 11, olha que legal. Aí, exatamente, aqui eu tenho os agendamentos completos, porque eu posso ter vários agendamentos, um em cima do outro, né? Eu posso sair de um, entrar em outro, e assim por diante. Então, essa mudança de exibição, de tipo de exibição, me ajuda muito a administrar o meu calendário. Bom, eu vou gerar aqui um outro compromisso simples, tá ok? Que é o seguinte, ele é recorrente, então, eu vou colocar aqui, que é pagar aluguel. Um exemplo, tá? Localização, rua XYZ, número 200. Bom, o pagamento do meu aluguel, digamos que ocorre todo dia 15, tá? Então, digamos que eu estou começando a registrar isso a partir de hoje, e que um bom horário pra ir lá, na imobiliária, conversar com todo o pessoal de lá, pegar o recibo e fazer o pagamento, é depois do almoço, lá pras 13 horas. Das 3 às 13, as 13, as 13, perdão, até as 13 e 15. Tempo suficiente pra poder o pessoal fazer todo o procedimento lá, né, de pagamento, de dar baixa, ok? Olha lá, duração de 15 minutos, já calculou. Eu vou estar ocupado no momento, posso trocar pra provisória, pra disponível, isso aí é você quem define, tá? Posso ser alertado sempre um dia antes, pra poder eu não deixar de pagar no próximo dia, né, me atentar, me preparar, e agora sim, agora eu vou usar a recorrência. Na recorrência, apenas uma única vez, é o padrão. Toda vez que você cria qualquer agendamento, seja ele um compromisso simples, uma reunião, uma conf, você cria sem recorrência, tá? Agora, quando você precisa que tenha recorrência, você tem algumas opções. Por exemplo, se for pra ocorrer todo sábado, semanalmente, todo sábado nesse horário, você já tem um filtro aqui específico de recorrência. Olha só, ele já sabe que se você quiser, você pode fazer com que esse evento ocorra mensalmente, todo dia 15. E é o que eu quero, olha só, selecionei, ocorre dia 15 de cada mês efetivo. 15 do 8, às 13, às 13 e 15. Olha que bacana. Esse ícone significa que é um evento recorrente, tá? Eu posso a qualquer momento, vir aqui e mudar o tipo de recorrência. Por exemplo, todos os dias, não é muito comum utilizar, né, porque perde a essência do calendário, mas você pode utilizar até uma data certa, específica, ou você ainda pode personalizar. Olha que bacana. ao invés de ser dia 15, você personaliza a data de fim, a data de término, porque essa recorrência pode não ser perpétua, né, pode não ser infinita, ela pode ter uma data para ocorrer. E aí é bacana você usar o personalizado, porque você coloca uma data de início e uma data de fim, até que a recorrência termine, tá ok? Duração em horas e minutos, e ótimo, já está configurado. Nesse caso, me atende muito bem, nesse caso de pagamento de aluguel aqui, e eu vou salvar e fechar, não vou categorizar, deixa eu colocar importante também, só para categorizar, não é necessário, mas quero colocar como importante. Olha, aqui, nenhuma novidade, até então, olha só, um agendamento aqui feito, para dia 15, né, vou no médico dia 11, vou pagar o aluguel dia 15. Só que quando eu vou para o próximo mês, olha aqui, eu estou no tipo de visualização, mês, se eu for para o próximo mês, que vai ser setembro de 2015, olha que bacana, dia 15 de setembro, já tem o agendamento para eu ir na imobiliária de novo, pagar o aluguel. Se eu for para outubro, olha só o dia 15 de outubro, e assim por diante, todos os meses, os dias 15 dos meses subsequentes, já tem um agendamento recorrente, quer dizer, me economiza muito tempo o agendamento recorrente, tá? Mas a intenção aqui, é mostrar a diferença, de um agendamento, para uma reunião. Simples, vou montar uma agora. A diferença do agendamento para reunião, é que eu tenho o campo para, ou seja, eu envolvo outras pessoas. Então, se eu vou ter uma reunião com a Sandra, vou convidar ela agora para uma reunião, o assunto vai ser fechamento financeiro, agosto de 2015. Localização, escritório, Vision Share Tecnologia. começa no dia 31, eu quero fazer o fechamento no último dia do mês, e ótimo, vai aqui, vou colocar umas duas horas e meia, tá? De duração para a gente fazer o fechamento financeiro, enfim, tem que vir um monte de papelada, lançar um monte de coisa, dar baixa em um monte de coisa, e aí eu tenho alguns itens que me auxiliam aqui, tá? Então, por enquanto, nesta aula de hoje, nesta aula que eu estou passando agora, a gente está vendo apenas a diferença de um compromisso para um agendamento, compromisso simples para um agendamento, tá? Então, aqui eu envolvo pessoas. Nas próximas aulas eu mostrarei como utilizar todos os recursos para agendamento de conferências que envolvem pessoas de reuniões. Amém. Amém. E aí